Logos da Ancine, BRDE e FSA. Felipe na cidade do Porto e em Lisboa. Eu me chamo Felipe Mianes e tenho baixa visão. Eu enxergo 20% do olho direito e nada do olho esquerdo. O turismo acessível em diversas perspectivas. Um rapaz se comunica em Libras. O turista não deixa de ser um cidadão que está em uma cidade diferente da sua. Mas, afinal, ele quer ter uma experiência maravilhosa que, ao lembrar, lhe faça ter vontade de voltar. A Corde Filmes apresenta Felipe passeia nas muralhas de Ávila e no mosteiro da batalha. Anda num piso tátil. Eu sou historiador, doutor em educação, palestrante e professor. Mas é como turista que eu convido você a viajar comigo de uma maneira diferente. Diferente porque nós vamos prestar atenção em detalhes que talvez você nunca tenha pensado. Explora o mapa tátil do Palácio Caprote, em Ávila. Faz entrevistas em Barcelona e Madrid. O turismo deve ser para todos. Todos têm direito a fazer turismo. Não faz sentido que esses monumentos não estejam acessíveis a todos. Caminha no mosteiro da batalha. Vamos conhecer recursos e pessoas que fazem um destino turístico ser para todos. Uma mulher em cadeira de rodas em plataforma de escada. Pelo último, 145 milhões de pessoas com deficiência. Fora, eu falo que o turismo não é só isso. É um bilhão de pessoas em todo o mundo. Felipe no metrô e no Museu do Futebol em São Paulo. Cadeira e elevador em piscina de hotel. Sobre imagens de Felipe em vários museus, escrito A pluralidade do turismo. Que investir em acessibilidade é investir em qualidade. E investir em qualidade é investir em um turismo responsável e duradouro. Felipe visita o Palácio de Montserrat, em Sintra. Áudio da escritora no teatro. Conseguirmos fazer o checkmate de experiência versus as limitações que o turista tem e conseguirmos superá-las, ultrapassá-las através de várias atitudes, através de infraestruturas, através de serviços. Na Orla do Gaíba, ao pôr do sol, Felipe anda com a sua bengala. Sobre a imagem, setas azuis se movem em várias direções. Ao centro, em letras brancas, plural. Logo Travel Box Brasil. Legenda Adriana Zanotto